Nós estamos vivendo o mês de março, mês comemorativo às mulheres, ao Dia Internacional da Mulher, mas elas não têm muito o que comemorar. O número de casos de feminicídio, ele vem aumentando dia a dia, e não é só na nossa região, é no Brasil todo. O assassinato de mulheres praticamente explodiu no Brasil dos anos 80 para cá. De 4,4 mulheres mortas por 100 mil, o número pulou para 6 mulheres mortas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, qualquer número acima de 3 mulheres assassinadas por 100 mil é um número extremamente preocupante. E é um aumento muito grande se levarmos em conta todas as campanhas já feitas contra a violência às mulheres, todas as campanhas de empoderamento feminino e também todas as campanhas contra o machismo. A região onde mais cresceu o número de assassinatos de mulheres foi o Centro-Oeste, seguido da região Nordeste e da região Norte. Segundo a pesquisa, o perfil básico da mulher que é assassinada no Brasil é a mulher jovem e negra. Para maiores informações sobre este tema, que é muito importante, basta acessar o site da Fiocruz no endereço www.fiocruz.br.